Só um sobreviveu, só um sobreviveu Bota a mão pro rota, batalha no coliseu Uou, 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 uou Ei, 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 ei Isso aqui é o coliseu, a mais brava na pista É foco na batalha, foco no racista Isso aqui é o coliseu, a mais brava na pista Foco na batalha, foco no racista Uou, 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 uou Vou começando encaixando no beat, cê tá bem ligado Que você não vai manjar quando faço meu improvisado Olha parceiro, que eu faço minha rima, não quero din-din É porque o beat é do sânico, te mata e expulso Outra coisa que eu tô fazendo, na pegada, risa e enrola Hoje cê não é rachiste, mas eu chuto essa bola Pra longe, por isso que eu vou rimando e esse eu faço É porque na rima do meu risco, eu só vou matar esse suricato É por isso que eu amato esse cara no pato A verdade é que tu rima no ato Você fala de bola de rachiste, te matei até do alho dourado É só você ver com a referência da RZ com suete dentro da Oclã Mas tá ligado, pode mandar uma rima que eu vou te bater até de manhã Sabe, eu te bato na base, você tá ligado, meu mano, a mente dilata Eu te ganhei uma vez, você já me ganhou e teu hoje não empata Mano, você tá ligado que eu rimo na base, você me incomoda Você não rolai, acha super carado, não empata na rima, só empata foda Cê ganhou uma, eu ganhei duas, então escolhe Cê sabe, já jogou FIFA, perde três, faça o controle, ó Eu também tô em casa, é na RJ, na batida de marola Porque eu vou pegar o controle se tua mente tu um controla E aí, você quer falar de quem, meu mano? Faz um olhe, vai pra São Paulo, que o reféu te console O meu parceiro, ele não gosta, ele é parceiro, é o compromisso Quando eu faço improviso, penso como é que eu fiz isso Eu não sei, não é meu parceiro, eu faço rima, tipo brasa Quando eu rimo, é como se eu estivesse conversando com um cara lá em cima Com um cara lá em cima, você sabe que esse é o indiacho Cê caiu, anjo caído e morreu pro cara de baixo E aí, você quer falar de quem, então pode pá Isso não é cama de gato, isso é um toma lá da cá Eu caí, fiquei lá embaixo, pode pá, não é não, amigo Mas eu fui escolhido pra recuperar os anjos caídos Por isso eu vou fazendo na sessão Eu sou o tipo de MC que desce lá pra poder pregar a salvação Tu não consigo me levar, porque eu rimo nesse frio Eu sou anjo independente, não creio no teu jibi E aí, você tá ligado? Na saga cidade, brinca com a porra das crianças e com a humanidade? Mas soma aí, família! Você é barulho, fecha com o Bolsonaro! Quem achou melhor a gima de WM, faça barulho? Quem achou melhor a gima de Torment, faça barulho? WM? Torment? Uou! Na plateia deu E Eu achei, mano Quer abdicar? Eu acho que deu E É sério? Não, a plateia, tô falando 3, 2, 1 E aí, família? Vamos passar mais energia durante a batalha, mano É isso que eu acho que tá ligado? Pô, tão assistindo em silêncio Tão fazendo assim, mano Vem, tá com o bagulho Passa energia Vem, caralho Vem, no celular, pai Sangue 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 Uou, 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 uou Você levantou com rima e eu não quero ser o Hulk Nesse jogo vai ser truco, é blefe, cê cai no truque Olha só que eu tô rimando, isso eu faço sem caô Se hoje eu levanto minha rima foi porque um dia ela me levantou Uou, 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 uou Sou tabuílu e eu tenho mais uma Lá é quatro, aqui é oito, da brema se acostuma Por isso que eu chego fazendo, cê tá bem ligado o que aconteceu Da hora suar, Juliette, mas os quebrados só anda de novo Ah, só anda de novo, meu Cê tá ligado, mano, esse é um fato Cê fala que é merda, é um truque de merda E veio duas vezes, perde no segundo ato É, não é meu melhor, cê tem dedo e essa rima Que eu vou rimando aqui é só cinismo Você não faz mágica pra bateia Você se camufla, é só ilusionismo Eu não perdi no segundo ato Parceiro é o meu argumento Eu tenho donos da bola, eu sou donos da roda Por isso cê perde no terceiro tempo Olha parceiro que eu me sustento Já existiu o cavaleiro do seu dia Com hoje cê não passa do terceiro tempo Você tá ligado, eu tenho terceiro tempo Durmente uma dano, eu emite de fato Primeiro tu ganho, o segundo eu ganho O terceiro também, batalha não tem quarto round Mano, você tá ligado que eu rimo uma batida, mano Vou te falar, eu falei de inferno No quinto do inferno é o lugar que você tá lá Batalha não tem quarto round Segundo você tá rimando mal, é previsível Não tem quarto round, não vai ter quarteto Mas seu freestyle é a mulher invisível Por isso que eu vou levando Tá ligado que essa é a proposta Já te bati duas vezes Melhor você melhorar suas respostas Aro é a minha resposta Tá ligado, na base eu te cancelo Você fala que você é mulher invisível Você que é o gado do céu Toma ela ultima, cê na rima Cê não sabe nada Eu vou rimando uma batida Tem aro espela e o prisioneiro Meu rap é o alto da compadecida É o alto da compadecida Cê tá bem ligado Verdade aqui é nu e crua Só que eu sou diferente Eu sou referente Os moleque da rua Por isso mesmo que eu chego fazendo freestyle E aqui sem hipocrisia É porque cê não conhece a referência Os moleque que é morador da rua na Bahia Por isso que vocês não são as famílias do céu O que é referência? Olha aí, olha Barulho aí, ó Batalhão, batalhão, batalhão Caralho, pode fazer Sobe o Jorge Amado Eu já li esse lino já Quem achou melhor as rimas de Torment Faça barulho WM Repetindo e confirmando Torment WM Dessa vez Deu mais barulho para Torment É comitante de areia da Vila É, da areia 3, 2, 3 Terceiro round Pede Mano, faz o ventinho A mão, a mão, a mão De novo, eu perdi outro parou Dia segundo, parou em Pajá Meu Deus do céu, mas vamos lá Aí o rolê aí, ó Vai, vai família Vem família, vem família Vem família, vem família Ó o bitch, o bitch vai virar O bitch vai virar S Salve para o Júnior, que beijo no blog Assante, o que vocês querem ver? Sangue! Salve para o Júnior, que beijo no blog Assante, o que vocês querem ver? Sangue! Oh, 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 oh! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, oh, oh! Estou na zona norte, mas sou cria da Z.O. Vou matando esse cara que eu vou reduzir ao pó. Você pensa que na base você é melhor? Só se a plateia começar a cair na história do Chicó. Na história do Chicó não vai reduzir ao pó, por isso que sua caminhada hoje eu encerrei. A minha lenda do freestyle eu já herdei, se do pó eu vim, irmão, do pó eu que voltarei. Você voltarei, sabe, eu vou remando a disciplina, se você volta pro pó, por que põe ele na larina? Você não tá ligado em nada, tu vai infeliz, lê menos e cheira mais pra ver a verdade no nariz. Não é verdade no nariz, pra mim você é piolho, é a poeira do livro, eu fui ler e caiu no meu olho. Aí eu vou levando, se liga o aliado, mas sua mente é um livro, sem história, tá empoeirado. Então tu dá um pit stop, porque eu faço nesse instante, com poeira porque tu não lia e acumulou na estante. Né não? Você tá ligado na sacacidade, se o troféu tá com poeira, não era conquista de verdade. Você falou que eu corri e eu parei no pit stop, pra abrir a mente, não só pra abrir meu ziplock. Por isso que eu vou fazendo, conversa eu tô de Glock, fazendo minha rima, sei que você vai ficar em choque. Você quer falar de ziplock, fazendo no hip hop, bota a mão pro alto, mas isso não é show do Alok. Você perdeu, você tá ligado, meu mando é no moleque, com lucas e no cinismo, tu anda, tu é o Alec. Não é o Alec, meu parceiro, o AQS tem truque, não é o Alok. De batalha eu vou virar mainstream, é o Jayalook. Por isso eu vou fazer, mas que tem persistência, porque tava na roda e hoje em dia virou referência. Família, salve pra NASA aí, se dá a tirar a dente. Quem achou melhor as rimas de Torment, faça barulho. Família, quem achou melhor as rimas de WM, faça barulho. Torment. WM. WM, segunda plateia, jurados, 3, 2, 1. Amassou, papai. Barulho. Vai chegando, pode falar.